Fala galerinha tudo bem com vocês hoje vai ficar gostoso aqui vou para o frigideirão olha para vocês o que vou fazer ó que maravilha olha aí que vai acompanhar o vídeo para vocês ver como vai ficar gostoso essa delícia de quentadão vou fazer aqui hoje mexidão né e faz de jeito aqui assim é isso aí vai acompanhando as coxas de frango aqui ó desfiada olha que maravilha vai ficar vai ficar gostoso demais olha como é que vai ficar mais gostoso aí joga aquela uva passa aqui por cima e vai misturando tudo assim a desse modelo que maravilha vai ficar vai ficar gostoso eu vou mostrar para vocês agora e aí ficou desse jeito aqui galerinha para vocês verem como é que ficou gostoso cuide aquela resta da lasanha que a gente fez aqui no domingo misturou tudo aqui ó ficou gostoso deixa seu like se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo é isso aí vamos ficar aqui comendo né hum mas tá gostoso e aí amor tá gostoso tá gostoso é isso aí vem não vai ficar comendo agora até o próximo vídeo valeu fui e aí e aí e aí e aí